Olá, este é o Câmara Notícia, que começa agora com os destaques de hoje. Vereador comemora a volta de prova de ciclismo a Campinas. Polícia Federal comemora 72 anos e Câmara foi convidada para a solenidade. E o giro ambiental dessa semana destaca uma área em Campinas com centenas de girassóis, que virou ponto turístico da cidade. Tudo isso agora no Câmara Notícia. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, representou o Legislativo na comemoração dos 72 anos da Polícia Federal. A convite da Polícia Federal em Campinas, o presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, participou da cerimônia de comemoração aos 72 anos da instituição. A Polícia Federal, que completa 72 anos, tem sido referência não só na nossa cidade, mas em todo o país. Tem levado o exemplo no mundo todo, um trabalho muito bem elaborado pela Polícia Federal, um trabalho investigativo bastante grande que tem feito e tem sido referência no nosso país, por passar o nosso país a limpo por toda essa corrupção que vem acontecendo no nosso país, coisa que nós já vimos aqui na cidade de Campinas, a mesma coisa aconteceu em 2011 e hoje nós estamos vendo no país acontecendo tamanha corrupção. E a Polícia Federal tem sido uma instituição que tem feito um belíssimo trabalho. Então eu quero aproveitar o momento e cumprimentar todos os policiais federais pelo excelente trabalho. O órgão tem como atribuição apurar infrações penais contra a ordem política e social e exerce as funções de política aeroportuária, de fronteira e marítima, além de ser responsável pela prevenção ao tráfico de drogas. A Polícia Federal hoje é uma das instituições de maior confiabilidade que temos no Brasil. Isso tudo devido ao trabalho incessante dos policiais federais, no combate à corrupção, aos desvios de recursos públicos e a prestação de serviços de excelência para a sociedade campineira, para 60 cidades que é de nossa atribuição aqui na região. A Polícia Federal não presta só serviço de polícia judiciária, ela presta serviço de passaportes. Nos últimos meses nós emitimos 10 mil passaportes mensais. É a segunda maior delegacia da Polícia Federal no Brasil. Hoje a Polícia Federal está em um momento de maior visibilidade, uma vez que é responsável pela operação Lava Jato. Essa investigação acontece desde 2014 com o cumprimento de mais de uma centena de mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, preventiva e de condução coercitiva, com o objetivo de apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de movimentar mais de 10 bilhões de reais. É considerado pela Polícia Federal como a maior investigação de corrupção da história do país. O trabalho da Polícia Federal na produção de provas que vai instruir uma futura ação penal realmente é um trabalho de excelência. Nós melhoramos os nossos processos de investigação, produzimos hoje uma cadeia de custódia legalizada, preservando as provas para que o judiciário possa, de fato, condenar essas pessoas que vão ser processadas, ou estão sendo processadas. Na comemoração do aniversário da PF, houve ainda uma demonstração do esquadrão de bombas com o uso de um robô que analisa os riscos de explosão. Esse tipo de dispositivo é usado em situações de risco e podem ser controlados à distância e têm muita resistência a impactos. Estiveram presentes na Solene autoridades do Executivo Municipal, do Ministério Público e da Polícia Civil. E com o prazo para a filiação seis meses antes do pleito do primeiro turno, os candidatos devem fazer sua mudança de partido até o dia 2 de abril. Na Câmara de Campinas, seis vereadores já anunciaram a mudança. Após um longo período filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o vereador Aurélio Cláudio anunciou recentemente a desfiliação. Segundo ele, neste momento, o partido não atende mais às suas ideologias político-partidárias. Também deixou o PDT o vereador Luiz Iabico, que anunciou no dia 4 de março a desfiliação do partido após 12 anos. Os vereadores da bancada do PSD, Vinícius Gratti e Neuza do São João, também comunicaram a saída da legenda. Já o vereador Arthur Orsi se filiou ao PSD. Foi a primeira vez que Orsi mudou de legenda em toda a carreira política. Ele passou quase 28 anos no PSDB, partido que ajudou a criar em Campinas. Com a saída dos atuais vereadores, Orsi se tornou também líder do partido na Câmara. Quem também está sem partido é o vereador Zé Carlos, que deixou solidariedade este ano. As convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações devem acontecer de 20 de julho a 5 de agosto de 2016. A campanha eleitoral foi reduzida de 90 para 45 dias, começando em 16 de agosto. E o período de propaganda dos candidatos no rádio e na TV também foi diminuído de 45 para 35 dias, com início em 26 de agosto. Foi aprovado pelos vereadores em reunião ordinária o projeto de lei que cria o cargo de corregedor adjunto da Guarda Municipal de Campinas. Na reunião ordinária desta segunda-feira, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei do prefeito municipal, que cria o cargo de corregedor adjunto da Guarda Municipal de Campinas. O líder de governo na Câmara, vereador André Vonsubem, explica a importância da criação do cargo. É uma necessidade legal que a GM tenha o cargo de corregedor. E quando foi criado essa função, existia a previsão de que também haveria um um corregedor adjunto, para poder ajudar no trâmite de toda a papelada, para não ficar só na mão de uma única pessoa a análise dos casos da corrigedoria. Só que no decorrer do tempo, algumas alterações no plano de cargo da prefeitura acabou suprimindo esse cargo. Ainda de acordo com André, a ideia é retomar o projeto original. O que nós estamos fazendo é resgatar o plano original da criação da GM, que já previa o cargo de corredor e corrigedora adjunto, para que ele possa estar de fato como se previu inicialmente e ela possa ter esse papel importante de corrigedoria de todas as ações das guardas. Também na reunião, foi votada uma emenda ao projeto que determina o valor da remuneração do cargo. E a OAB Campinas entregou para o presidente da Câmara Municipal um documento onde solicita uma moção de apoio ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A entrega do documento pela OAB Campinas ao presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, aconteceu na tarde da última segunda-feira, mesmo dia em que a representação federal da ordem protocolou um pedido na Câmara dos Deputados. Foi um pedido que veio de uma votação expressiva no Conselho Federal da OAB, apoiada também pelas decisões dos seus conselhos estaduais, todos ou em sua grande maioria, favoráveis a esse protocolo. O voto que deu origem a todo esse processo e a esse pedido, que foi aprovado no Conselho Federal, ele traz vários itens. Dentre eles, a questão da reprovação das contas da Presidência da República em 2014, as conhecidas pedaladas fiscais, bem como fatos relacionados à Operação Lava Jato. O pedido de impeachment foi aprovado pelo Conselho Federal da OAB após votação dos conselheiros federais que representam a ordem em todos os estados brasileiros. Esse pedido que cada cidade fez acompanha a decisão do Conselho Estadual do respectivo estado, aqui no caso do estado de São Paulo, e também do Conselho Federal da Ordem. Rafa Zimbaldi disse que a Câmara vai analisar o documento antes de colocar em votação. O primeiro encaminhamento que nós faremos é encaminhar a todos os vereadores, a cópia para que todos os vereadores tenham o conhecimento do pedido de apoio da Ordem dos Advogados em apoio ao impeachment que eles protocolaram hoje na cidade de Brasília, pedindo o impeachment da Presidente da República. A partir do momento que nós discutirmos e se for apresentada a moção de apoio a este pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, esse processo passa por uma discussão em plenário e também a votação. Depois de votado e se aprovado for, nós encaminharemos ao presidente da Câmara dos Deputados e também ao presidente do Senado. E um tumulto marcou a entrega do pedido de impeachment da OAB na Câmara dos Deputados. Manifestantes favoráveis e contrários ao processo trocaram provocações e xingamentos no Salão Verde. E o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que o pedido da OAB será tratado como os demais e não pode ser aditado ao pedido que já está em andamento na Comissão Especial que analisa o caso. E a seguir, o Giro Ambiental traz as notícias do meio ambiente do Brasil e do mundo. O vereador Luiz Rossini falou sobre a volta da prova Tiradentes de ciclismo em Campinas. É dele a lei que inseriu a disputa no calendário oficial do município. Realizada pela última vez na cidade em 2011, a prova Tiradentes de ciclismo está de volta a Campinas. A corrida, que era disputada no entorno da Lagoa do Taquarau, vai passar para um novo circuito, Avenida Mackenzie. O novo local, bem mais largo, vai receber a prova de 7,5 km no feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes. Autor da Lei Municipal de 1997, que inseriu a prova Tiradentes de ciclismo no calendário oficial do município, o vereador Luiz Rossini ficou satisfeito com esse retorno. Ela se insere como um dos eventos da Semana da Comunidade Italiana. A época foi criada com esse objetivo. É uma das tradições do povo italiano é o ciclismo. O ciclismo é na Itália talvez o primeiro esporte. Acima do futebol, a prática do ciclismo como esporte é algo reverenciado com muita ênfase pelos italianos e a comunidade italiana de Campinas querendo reproduzir isso através de mim, propôs a realização dessa prova. A prova será disputada em diversas categorias masculinas e femininas e já está com inscrições abertas. E o vereador Aurélio Cláudio fez uma indicação à Prefeitura que inclua no projeto do plano plurianual para os próximos exercícios a pavimentação da região do Ouro Verde. Em entrevista do intervalo regimental da última sessão ordinária, o vereador Aurélio Cláudio falou sobre a indicação feita por ele, que pede à Prefeitura que inclua a pavimentação de diversas ruas de vários bairros do Distrito do Ouro Verde. Nós temos ainda em Campinas várias ruas, pequenos trechos que não contam com a capa asfáltica. E nós que estamos aí participando com a periferia da cidade, a gente vê esses locais e procura levar ao prefeito. E dessa vez nós fizemos diferenciado. Nós estamos encaminhando para que seja aprovado no plano plurianual. A partir de então será obrigação do governo realizar aquela obra. São aproximadamente 18 ruas que precisam de pavimentação. Em bairros como Vila Aeroporto, União da Vitória, Chácara Santa Letícia, DIC 4, Jardim Ouro Verde, Jardim São Pedro de Viracopos, Chácara Formosa, Jardim Novo Campos Elíseos e DIC 6. Nós temos locais muito importantes que tem aí um grande volume de tráfego de pessoas, de veículos, né? E elas continuam aí sem asfalto, tendo aqueles problemas naturais, né? De barro na chuva e muita poeira na época de sol. Segundo o vereador, a indicação e inclusão dessas ruas no plano plurianual deve resolver o problema do asfalto nessa região. E a gente percebe que com um pouco de boa vontade, um pequeno investimento, esse problema tão sério para aquela região estaria resolvido. Então estamos levando essa proposta ao governo para que seja votado e aprovado no plano plurianual. A partir de então, a gente vai ter tranquilidade de saber que em breve aquela obra será concluída. Olá! O giro ambiental de hoje começa numa área de Campinas que se tornou o ponto turístico da cidade. O campo é formado em terrenos particulares pertencentes a uma construtora e fica entre os bairros Nova Europa e Parque Prado, em Campinas. As flores são parte de uma iniciativa para evitar o acúmulo de lixo no local e também invasões. Os girassóis são guiados pelo movimento do sol, ou seja, em cada hora do dia, a plantação está voltada para uma direção. Infelizmente, muitas pessoas têm sido flagradas retirando as flores, o que pode acabar com este lindo cenário. Essas amigas vieram até o local para apreciar a beleza. É impressionante ver tanto amarelo no meio de um monte de condomínio, um monte de prédio. É muito bonito, é impressionante. É uma pena, assim, de pensar que um dia isso vai ser tudo prédio, vai ser concreto. Na verdade, poderia parte, talvez, continuar com essa intenção de ser prédio, mas parte também de continuar com essa proposta de plantar outras plantas, outras flores e de ter essa visão bonita, né, para todo mundo. Esta aposentada se surpreendeu com o que viu. A senhora mora aqui e nem sabia que tinha essa beleza toda aqui. Não, não sabia. Juro que eu não sabia. E moro aqui tão pertinho, né. Grata surpresa. Muita, muita surpresa muito grande. Representantes da Advocacia Geral da União e do Ministério Público Federal divergiram sobre os termos do acordo firmado pelos governos federal e estaduais com as mineradoras Samarco, BHP e Vale, responsáveis pela tragédia da barragem de Mariana em Minas Gerais, ocorrida em 5 de novembro do ano passado. O documento prevê 39 projetos para atenuar os prejuízos do rompimento da barragem e cria um fundo de 20 bilhões de reais para recuperar a bacia do Rio Doce em 15 anos. Enquanto isso, quase cinco meses após a ruptura da barragem de Fundão, a Samarco ainda não consegue evitar que o Rio Doce receba lama levada pelas chuvas. Segundo o IBAMA, apesar de ter feito diques de contenção, a obra que deveria filtrar e devolver cristalina ao ambiente, a água que verte das estruturas remanescentes, não tem sido eficaz. O IBAMA afirma ter notificado a mineradora 39 vezes desde a tragédia, a última em 15 de janeiro. Autoridades do Camboja confiscaram nesta terça-feira uma carga de 102 tartarugas alongadas e 17 serpentes piton que estavam sendo contrabandeadas em uma estrada da província de Kendal rumo a Phnom Penh. O chefe da Guarda Florestal do distrito de Kiansvei declarou à agência EF que eles foram avisados sobre a rota do caminhão. O motorista abandonou o veículo e conseguiu escapar, enquanto os animais resgatados com vida foram entregues à organização Y-Dates. A tartaruga alongada é uma espécie que se encontra em perigo de extinção, segundo organismos de conservação internacionais, como o Fundo Mundial para a Natureza, por causa da demanda que existe para o seu consumo e como animal de companhia. E com essas notícias, a gente encerra o Giro Ambiental de hoje. Até a próxima semana! E o Câmara Notícia fica por aqui. Até a próxima! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto